Uma questão que eu queria retomar, você falou logo no começo da necessidade de alterar a cobrança de impostos da cidade de São Paulo. Hoje, eu queria que você explicasse, porque hoje os ricos pagam proporcionalmente muito pouco e os pobres pagam muito. E você tem uma ideia de inverter essa equação, de fazer uma coisa diferente. E eu acho importante, eu queria também que você explicasse que São Paulo foi um dos centros dessa campanha anti-impostos do Brasil. E que as pessoas têm aquela noção de que imposto é muito ruim, imposto não serve para nada, imposto só beneficia o governo, que para elas faz o que. E o que você explicasse um pouco isso? Porque aí é que está, e essa é uma discussão no mundo hoje em dia, de que uma das oportunidades de você realmente mudar um pouco a vida em sociedade é você alterar a equação dos impostos. Exatamente. Aliás, está se discutindo uma reforma tributária lá em Brasília, cuja ideia central não é mudar quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. É mudar a mecânica dos impostos, agregar impostos e tal. Até o jornal Folha de São Paulo hoje publicou que isso pode melhorar um pouco a distribuição de renda. Mas nós queremos mudar muito a distribuição de renda. Então nós temos que tirar, reduzir os impostos indiretos, o ICMS, o ISS, certo? E aumentar os impostos diretos, o imposto de renda, o imposto, criar o imposto das grandes fortunas, né? Então isso é uma mudança mais forte no que a gente quer fazer. Mas aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, Paulo, teve agora, o ano passado, uma CPI na Câmara Municipal que tratou da questão dos bancos, da arrecadação do ISS dos bancos e financeiras. Essa CPI, ela descobriu que os bancos Itaú, Bradesco, Safra, eles operavam sistemas de leasing, de cartões de crédito em cidades vizinhas a São Paulo, onde a alíquota de ISS era mais baixa que em São Paulo. Então o que aconteceu? Eles, o consumidor de São Paulo, vai fazer uma compra com cartão de crédito, o ISS, não do produto que você está comprando, mas o ISS da taxa do cartão de crédito, era arrecadado em outra cidade. Prejudicando, portanto, as finanças de São Paulo. Prejudicando as finanças de São Paulo. Essa CPI conseguiu trazer de volta para São Paulo 3 bilhões e meio de reais. Só de multas. Só de... Então, o potencial de arrecadação... Eu estou falando de bancos, de financeiras. Eu não estou falando aqui da classe média. Eu não estou falando aqui do trabalhador, do profissional liberal. Eu estou falando dos grandes, das grandes empresas que operam aqui na cidade de São Paulo. Então nós temos muito lugar para buscar recursos, entende? Basta a gente alterar. Por exemplo, o ITBI, que é esse imposto de quando você vende uma casa, vende um imóvel. Esse ITBI é uma alíquota única. Então se a pessoa tem uma casa de 100 mil reais, ela tem que pagar 3 mil reais. Se ela tem uma casa de 10 milhões de reais, ela tem que pagar 300 mil reais. Certo? Mas é uma alíquota única. É um absurdo isso, porque você está onerando excessivamente os mais pobres, que têm imóveis mais baratos. E você está cobrando muito pouco daqueles que têm muito dinheiro e podem comprar uma casa, um prédio, que vale milhões de reais. Então é necessário ter um outro tipo de alíquota. Provavelmente podemos fazer uma desoneração dos pequenos imóveis para que não paguem nada. Isso vai fazer com que milhares de pessoas transfiram o imóvel para o seu próprio nome. Porque tem muita gente que não transferiu até hoje o imóvel para o seu nome porque não tem dinheiro para pagar esse imposto. Então você resolve esse problema e ao mesmo tempo você passa a arrecadar mais porque você vai cobrar das grandes empresas que fazem esses grandes negócios e dos milionários, bilionários da cidade de São Paulo. Então eu estou dando um exemplo daquilo que a gente pode fazer. Na área do comércio, como eu disse, são grandes empresas que operam, grandes redes de supermercado, que tem que ter uma incidência de IPTU, uma incidência de ISS diferenciada. O pequeno comerciante não pode pagar a mesma alíquota de comércio de IPTU que o grande empresário, que a grande empresa faz. Então você precisa distinguir isso. E é aí que a gente acha que dá para aumentar a arrecadação da cidade e investir na área social para aqueles que mais precisam.